E olha só, eu começo esse vídeo pra vocês simplesmente mostrando isto aqui. Agora eu vou voar, eu vou lá pro céu. Agora eu volto pra cá e eu falo que esta pequena mansão aqui, ela foi feita pra um casal morar. Vem comigo nesse vídeo novo que está começando, aqui em Tampa. Vou bater um papo lá com as meninas, elas vão explicar o porquê uma casa tão grande como essa foi feita pra um casal, nesse vídeo novo que está começando agora. Eu começo esse vídeo antes de tudo apresentando My Friend Meat. Oi, amigo. Você fala português, certo? Obrigado. Corina, apresenta pra gente quem é o Meat. O Meat é um dos nossos corretores, ele é americano e ele trabalha especialmente a área das praias, o Condado de Pinelas, ele é um especialista, ele mora aqui. E ele que está apresentando essa casa que nós estamos listando e é ele que captou. Perfeito, perfeito. E segue os setenta e oito centavos. Ele brincou comigo e falou, não entendo português, mas eu sigo o seu canal. Great. Yeah, estou inscrito, legal, né? Estamos ficando internacional. Bom, guys, eu no início desse vídeo eu disse que essa é uma casa para solteiros. Marga, você concorda com essa afirmação? Que é, perdão, para solteiros não, para casais. Para casais. É, mas eu acho que casais assim, sem filhos, né? Mas estão solteiros também. Tá bem, com certeza. Por que não? Por quê? Por causa do bar ou por causa da arquitetura da casa? É porque, pô, de todos os cantinhos, você escolheu esse cantinho, né? Esse metro quadrado aqui para fazer o teu, foi bem proporcional. Uma mermaid aqui para garantir o like, então você deixa o like aí nesse vídeo. Mas, me conta um pouquinho, meninas, sobre essa casa. A gente está falando de uma casa de qual dimensão dela, inicialmente? Não é grande, mas, né? Não é grande. Ela tem 3.700 pés. Isso, 3.700 pés, isso vai dar... 350 e tantos metros quadrados. Metros quadrados, é. Eu, particularmente, eu tive a sensação que ela era um pouco menor. É por conta da distribuição? É, porque acho que o master que está lá em cima é enorme e ele está lá em cima, então ele não está aqui nessa área aberta e acredito que, porque é um espaço bem aberto mesmo, você não tem muitas divisões, então o que você está vendo é o que a casa é, o que você está vendo aqui é isso aqui. É lógico que tem esses dois cômodos que tem portas e estão para lá, que também faz a diferença, né, mas acho que é a maneira que ela foi construída, desenhada mesmo. Ela foi desenhada, a pessoa que... o primeiro dono foi ele que desenhou e ele que construiu. Ah, não, para ele, né? Para ele. Ele queria, ele queria, é. Pensou em uma casa costumizada, é essa. É, é essa. E, Marga, falando um pouquinho sobre a planta da casa. A gente entra na casa e quando a gente entra pelo nível da rua ali, a gente entra direto na garagem, que é uma garagem que tem um pé direito super alto, isso tem a ver com o fato de estar perto da água? Com certeza. Por quê? Nós estávamos por causa de alagamento, certo? Então, ergueu. A gente até estava conversando com a dona e ficamos, né, surpresos, o valor do seguro de alagamento que ela paga, só pelo fato dela ter esses 10 pés no primeiro andar, essa elevation, quer dizer, não vai se tornar caro. Ficou mais barato por conta disso? Ficou mais barato só por causa disso, porque ele construiu, já com essa... Sabendo, né, o construtor, ele fez toda a diferença. Eu vou dar mais uma volta aqui por essa casa, vou mostrar um pouco mais de imagens para vocês. O tema musical dessa casa, sem sombra de dúvida, é o rock, porque a gente tem aí os seus proprietários com uma característica de carros, motos, garagem, ela é quase como um caveman gigante, você tem várias coisas ali, você vê a identidade, né, do proprietário. Você realmente captou, né? E os carros deles também, né, você vê que é um estilo de vida. Sim. A quantidade de moto que vocês viram na entrada, enfim, mais uma volta aí, ó, vamos ver nas imagens aí para todos. Agora aquela pergunta comercial. Quem... A gente já sabe um pouco do perfil, então, né, um jovem casal, sem filhos, ou um cara solteiro, uma moça solteira, alguém que gosta de curtir vida, você desce aqui, pega seu barco, dá uma volta, não precisa pegar carro, inclusive tem um vídeo muito legal, técnico, dessa visita nessa casa com mais detalhes, lá no canal das meninas, eu mega recomendo que você siga, se você está fazendo o seu planejamento e colocou tampa no radar, eu mega recomendo que você se inscreva lá no canal delas. Então, já sabemos quem é o perfil. Agora, o que o cara procura quando compra uma casa dessa, não no sentido de estrutura de casa, mas no sentido de morar aqui? É uma segunda casa? É a casa principal? É a casa de férias? Como é que é a experiência de vocês com esse perfil de comprador que vem para cá? Eu acho que hoje está mudando, porque aqui tradicionalmente é uma área que recebia mais aposentados e pessoas que vinham passar também os invernos e eventualmente passavam o resto da vida, né? Literalmente. E agora não, a gente vê que existe uma população muito jovem vindo para cá e aí você tem um mix de pessoas que cada um está procurando o que quer e aí constrói o que quer, né? Mas essa casa especificamente, eu acho que pode ser para alguém que vai morar aqui, sim. Especialmente porque se a pessoa não tem filhos ou é solteira, ela é uma casa para entreter, para receber. Você vai fazer amizades por aqui, amizades para quem mora em Tampa, em Landon Lake, sim. Você viria aqui passar um tempinho com os amigos e também para quem quer ter uma casa de férias, que vem com a família passar o inverno ou as férias de verão, enfim. Gosta de barco porque chegando ainda eu falei para a Corina, se fosse para eu ter uma casa então na água, eu queria aquela que eu pudesse abrir a porta e descer na praia. Então ela falou, mas quem gosta de barco precisa estar no canal e realmente, né? E aí você vai para a praia de barco. É. Para concluir, é uma opção boa para investidores? É uma propriedade que pode ser trabalhada no Airbnb ou alguma coisa focada nessa questão de turismo ou não? A gente está em Madera Beach e é uma área que existem alguns pockets onde você pode fazer Airbnb, então tem que chegar com a cidade. Perfeito. Não existe um condomínio e normalmente a regra do condomínio, ela vai ser a responsável portanto, não importa qual é a regra da cidade, se o HOA tem uma regra diferente, você segue o HOA. Me fugiu a palavra. Mas aqui é uma casa de rua, teoricamente você pode fazer o que quiser com ela, mas tem que ser lidas as regras porque o Condado de Pinelas de modo geral, e a gente recebe muito essa pergunta, por isso que eu estou sendo bem específica. O Condado de Pinelas, ele tem várias jurisdições, várias pequenas cidades e por conta dessa questão de antigamente as pessoas, existe muito o tradicional, a pessoa que está aqui há 50 anos, que comprou a casa em 1900 e bolinha e está até hoje aqui e eles não querem ver o Airbnb. Imagina essa casa no Airbnb, vai ser uma party house, ela vai alugar todo dia, então do ponto de vista do investidor, seria sensacional. Qualquer um alugaria essa casa para passar um final de semana, ela nunca ia ficar fechada e você ganharia muito bem. Mas tem que só verificar, isso é algo que a gente pode ajudar, dar uma olhada nas regras, a gente tem uma listagem de áreas que podem e que não podem, mas infelizmente a maioria das áreas aqui não permite o Airbnb. Perfeito. Se você quer saber mais sobre Tampa, quer entender um pouco melhor desse mercado, para quem é investidor, para quem quer morar, manda uma mensagem para as meninas, se você já está pronto para isso, não adianta você mandar uma mensagem para elas se você vai fazer isso em 2025, 2023, porque assim... Pode mudar também, sabe? Segura que vem, muda tudo, muda tudo. Então assim, não adianta, Gás, não adianta, tem que ser uma coisa prática do tipo, estou mudando daqui três meses, daqui seis meses. Qual seria o prazo? Ah, Rodrigo, a gente, acho que até um ano a gente já conversa com as pessoas, porque tem gente que gosta de se planejar com bastante antecedência e eu acho que um ano é um prazo que... Real, né? Real. Agora, dois anos eu não tenho nem como dizer, porque às vezes as pessoas perguntam, ah, qual a melhor escola? Até daqui dois anos pode ser que as escolas mudem. Então, eu acho que continuar assistindo os vídeos e continuar inserindo os conteúdos, cada vez tem mais gente falando sobre tampa, ainda bem, a gente fica super feliz com isso, a gente começou lá quando ninguém estava fazendo, hoje tem muita informação sobre tampa e quando estiver chegando na hora, ok, agora eu vou planejar, vou conversar com o advogado, eu vou falar com o meu... Contador, com o meu emprego, com... Enfim, é o momento de falar com a gente. E a gente adora receber as informações, os contatos. Perfeito. Então, já sabem, guys. Sigam e semana que vem eu vou mostrar pra vocês um pouco do making of do making of. A gente vai mostrar o nosso processo entre essa casa e a outra que a gente gravou e colocou aqui. Vamos. Vai ter almoço no amendoim, aí vai sair daqui e vai almoçar, porque eu sei que a Marga tá morrendo de fome. É, eu tô sorrindo aqui. Então vai ter tudo isso. Então, ó, se inscreva no canal das meninas, semana que vem tem mais, ok? Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, guys. Fui. Deixa o like aí, ó, pra marmite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.